Item 12. Processo 48.500.020.29.2653. Trata-se de requerimento administrativo interposto pela companhia Campo Larguense de Energia, Aquacel, com visas a revisar os montantes de energia contratados com a sofridora Coppel Distribuição S.A. para o ano de 2016. Relator, diretor Reif Barso Santos. A Coppel Distribuição é titulada Concessão para Distribuição de Energia Elétrica, conforme o contrato de concessão 046.99 e, se respectivos, termos aditivos. A Aquacel é titulada Concessão para Distribuição de Energia Elétrica, conforme o contrato de concessão 027. O despacho SGT 1024, de 2016, que classifica a distribuidora com o mercado próprio inferior a 500 GWh ano, como supridas para o ano de 2017, apresenta o mercado da Aquacel em 311,78 GWh ano, isso com referência ao ano de 2015. Por meio da carta SRF DMREC 0132, de 2016, protocolizada em 8 de dezembro de 2016, a Coppel encaminhou o segundo termo aditivo ao contrato de energia celebrado com a Aquacel. A Aquacel, por meio do ofício 163, de 2016, de 8 de dezembro de 2016, encaminhou a consulta à ANEL sobre a possibilidade de celebrar acordo bilateral com a Coppel, precisando reduzir os montantes contratuais para 2016 nos termos da resolução normativa 711. Por meio do ofício 335, de 14 de dezembro de 2016, a SRM informou a Aquacel, para ser possível a avaliação da proposta concreta referente ao contrato, a redução do contrato em comum acordo com a supridora, tendo com base o que dispõe a 711. Por meio do despacho 249, de 27 de janeiro de 2017, o segundo termo aditivo ao ser celebrado entre a Coppel e a Aquacel foi registrado na ANEL. A Aquacel, por meio do ofício 127, de 2017, protocolizado em 23 de junho de 2017, solicitou a revisão dos montantes de energia contratados para 2016 com a supridora Coppel Distribuição. A Superintendência de Regulação Econômica do Instituto do Mercado, SRM, por meio da nota técnica 138, em 28 de agosto de 2017, avaliou o pleito e encaminhou o processo para a deliberação desse colegiado e, em 4 de setembro de 2017, o processo foi distribuído. Em 3 de outubro de 2017, a Aquacel protocolizou o ofício 200, de 2017, com informações complementares ao pleito apresentado ao relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A Aquacel é distribuidora com mercado inferior a 500 de goteira ano, por isso está submetida a regras diferenciadas de contratação de energia, estabelecida pelo submódulo 11.1 do PRORETE. As condições para a contratação de suprimento de energia elétrica por concessionária ou permissionário de serviço público de distribuição do Sistema Interlegado Nacional, com mercado próprio inferior a 500 de goteira ano, estão reglamentadas na Lei 10.848 e também no Decreto 5.163, além do submódulo 11.1 do PRORETE, aprovado pela Associação Normativa 607. A Aquacel e a Aquacel firmaram contratos de compra e venda para o fornecimento de energia elétrica para o período de 2015 a 2020 e, em 1 de janeiro de 2016, firmaram o primeiro termo aditivo no qual estabeleceram os montantes anuais de 2017 a 2020 e os montantes mensais para o 2016. Em 1 de novembro de 2016, celebraram o segundo termo aditivo, reduzindo o montante anual de energia contratado em 15% do inicialmente pactuado, com efeitos a partir de junho de 2016. Ou seja, efeitos retroativos, conforme descrito na tabela abaixo. Na tabela 1, tem a redução retroativa, considerando o mês de janeiro, até dezembro de 2016. A alteração retroativa dos montantes contratuais visou suprir a eventual penalidade fixada pelo PRORETE, equivalente a duas vezes a tarifa de energia vigente no mês de referência imposta à Aquacel devido ao consumo fora da faixa de tolerância, que corresponde a uma faixa de 90% a 110% do contratado no período. Embora desprovido de previsão legal para celebração de acordos bilaterais, a SRM entendeu ser razoável a redução retroativa dos montantes de energia a partir de junho, visto que a publicação do despacho 3.259 afastou-se o prazo para contabilizações referentes aos meses de maio a dezembro de 2016, de forma a permitir a realização de acordos bilaterais retroativos, desde que preservados os montantes processados no mecanismo de compensação de sólidos e déficit neste período. Por outro lado, a celebração de segundo termo aditivo evidencia o aceite da supridora, no caso a Coppel, em reduzir os montantes contratados acima do limite de 10% estabelecido no item 6.5 do PRORETE 11.1, adequando, assim, os montantes contratuais à carga do agente suprido, no caso a Concel. Entretanto, essa alteração retroativa dos montantes contratados para 2016 e uma eventual frustração de acordos bilaterais para a redução desses montantes não resultará em reconhecimento de exposição involuntária para a Coppel. observo que o PRORETE estabelece condições que devem constar nos contratos de compra de energia firmados entre o supridor e o suprido, de modo a permitir que, para ambos, o gerenciamento de energia contratada, dentro dos limites regulatórios, minimizando a possibilidade de aplicação de penalidade. Assim, estabelece o PRORETE. Ao informar até 15 de outubro do ano anterior os montantes de energia contratados para os próximos cinco anos, com discretização mensal para o ano subsequente, o agente suprido deve considerar as migrações dos consumidores potencialmente livres para o mercado livre e, sempre que o impacto causado por essa migração for superior a 10%, o supridor deve ser informado com 12 meses de antecedência, prazo esse que pode ser flexibilizado a critério exclusivo do supridor. Compulsando os atos, observe que, na informação inicial dos montantes de energia para o ano de 2016, a COCEL não considerou a migração dos consumidores para o mercado livre ou considerou que tal migração não ultrapassaria o limite regulatório de 10% de sua carga. Entretanto, sabendo do comportamento pretérito de sua carga de seus consumidores no ano de 2016, a COCEL pleiteou e a COCEL acatou a redução retroativa da carga materializada pelo segundo termo aditivo ao contrato de compra de energia, conforme já demonstrado na tabela 1. Em seguida, em 9 de dezembro de 2016, diante da constatação de que a redução de contrato com a COCEL foi insuficiente para descaracterizar a sobreagulação de energia superior ao limite legal, a COCEL consultou a SRM quanto à viabilidade de celebração de acordo bilateral com a COCEL, visando redução do montante de energia contratada no ano de 2016, sem a necessidade de anuência prévia desta agência, com fundamento na 711. Ocorre que, mesmo diante da confirmação da SRM recebida pela COCEL em 20 de dezembro de avaliar a proposta concreta, a COCEL não apresentou qualquer pleito para avaliação da SRM, solicitou somente a revisão dos montantes de energia contratados para 2016, com fundamento dos mesmos argumentos apresentados quando a solicitação de avaliação da viabilidade de celebração de acordo bilateral. É importante relembrar que a retratação do mercado faz parte do risco do negócio da atribuidora, a qual é responsável por gerenciar a energia requerida para atendimento à integralidade do seu mercado e, conforme já destacado no PRO-RETE, apresenta prazos adequados a serem seguidos pela suprida para a contratação de energia para os anos seguintes. Por outro lado, o segundo termo aditivo ao CCE, registrado na ANEL pelo despacho, 249, de 2017, mostra que a COCEL reduziu os montantes de energia contratados para 2016 referentes aos consumidores que migraram ao ACL. Portanto, não há que se falar em sobre-construção involuntária decorrente da migração de consumidores para o ACL. Logo, a energia contratada fora dos limites de tolerância estabelecidos deverão ser valoradas por duas vezes a tarifa de energia vigente e pagas ao agente supridor em 12 parcelas iguais e consecutivas. Esse montante não será repassado aos consumidores do agente suprido e será repassado diretamente ao consumidor do agente supridor. Em outras palavras, o controlador da COCEL será o responsável pelo pagamento que será acreditado ao consumidor da COPEU. Por oportuno, informo que no RTA 2017 da COPEU, esse montante já foi considerado. A COCEU alega, ainda que a penalidade de duas vezes ao tarifa de energia aplicada aos montantes fora da faixa de tolerância de 90% a 110%, é elevada e constitui vantagem devida à COPEU. Quanto a esse aspecto, essa discussão é intempestiva, visto que foi objeto da audiência pública de 108 de 2012, que culminou na aprovação da Resolução 607. A receita proveniente do faturamento de energia fora da faixa de tolerância formada pela COPEU a COCEU atinge um montante sem aplicação da taxa SELIC de R$ 5.499.231,38. Isso corresponde a aproximadamente 23% da parcela B da suprida, valorista já considerado no RTA 2017 da COPEU, e revertido como uma oticidade tarifada para os seus consumidores. Assim, julgo adequado o parcelamento desse montante em 48 parcelas mensais, as quais deverão ser atualizadas nos termos da legislação aplicável, até a data do efetivo pagamento com respeito a siga necessária a repercussões no processo tarifário da COPEU. Esse valor do parcelamento, na minha avaliação, se justifica, tendo em vista que a receita da suprida é relativamente baixa, e esse valor corresponde a 23% da parcela B. Diante do exposto, considerando que consta no processo 48.500.2020.29.2016, voto por conhecer do equilíbrio da administrativa interposto pela COCEU, com vista a revisar os montantes de energia contratados com a supridora COPEU, outro tipo ICSA, para o ano 2016, para não mérito negado o provimento e determinar o parcelamento do faturamento de montante de energia fora da faixa de tolerância, apurado no ano 2016, em 48 parcelas mensais e consecutivas atualizadas nos termos da legislação aplicável até a data do efetivo pagamento. É o voto. em discussão. Aqui só uma sugestão que eu acho que pode ser feita na sequência e no ato sair, porque quando a gente diz que atualizado nos termos da legislação aplicável fica muito vago, talvez fosse interessante a gente pontuar se é IGPM, se é, enfim, a gente já definir para não ficar uma pendência aí. Em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por conhecer do requerimento da administrativa interposto pela companhia Campo Larguense de Energia, COCEU, com vistas a revisar o montante de energia contratados com a supridora Copel Distribuição SA para o ano 2016, para, no mérito, negar-lhe provimento e determinar o parcelamento do faturamento do montante de energia fora da faixa de tolerância apurado no ano de 2016, em 48 parcelas mensais e consecutivas, atualizadas de acordo com o índice que será definido e o ato que será publicado e já constará esse índice de atualização até a data do efetivo pagamento. Obrigado.